Essa eu quero aprender porque eu não sei. O fubá, que é a farinha de milho. Pode ser, sabe aquele fubá mimoso ou aquele fubá já pré-cozido, da polenta? Também tem, da polenta, é claro. Eu prefiro sempre o mimoso. Mas não pode, não usa em flocos. Não, em flocos não dá. Em flocado não. Não, sabe por quê? Ele não vai dar liga. Pode falar em flocado. É, o cuscuz. É, isso é bom. Vamos colocar aqui, ó. Não destrai, não destrai. Não, não destrai. Uma xícara de mussarela ralada. Aqui tem um pouco mais, porque vocês sabem que a gente é exagerado. Eu vou dar aquela dona de casa. Pode pôr outro queijo? Então, pode pôr. Então, pateta. Não, pode pôr. Aquele queijo meia cura. Meia cura. Mais um cremosinho. Que é aquele mais cedo. Que é bom pra fazer, ligou. Pra bom pra fazer, ligou. Ligou também. Você fez no outro dia. Ficou uma delícia. Ficou uma delícia, que delícia. Aí, nós vamos colocar. A gente fala da manteiga derretida, mas aqui tá no sol, então ela praticamente tá pastosa. Ela tá em pomada, né? Tá em pomadinha. Pomada. Nossa, é difícil a gente ouvir a pessoa falar. Não é? Manteiga em pouco de pomada. Olha lá. Em pomada, tem o único que corta pro banheiro. Pensa que é de assadura. Mas a temperatura ambiente é exatamente isso. É ponto de pomada. É, porque ela não é derretida. Não, e olha. Essa tá derretida. Essa matéria é lá. Não, se o bodroto... Não tem jeito não. Eu falo, nós estamos perdendo... Nós estamos perdendo tempo, minha filha. Quem fez a gente perder tempo foi a pandemia. Pô, vou querer saber. Acabou de perguntar. O que você pôs aqui? Então, coloquei o fubá, uma xícara de fubá mimoso, essa aqui. Uma xícara de mussarela ralada. Tem duas colheres de sopa de manteiga derretida. Tem uma xícara de leite, mais ou menos, porque depende do queijo. A gente vai ter que deixar a massa mais firminha, tá? Quatro ingredientes. Não. E ainda... É. E depois vamos rechear com o queijo. Se quiser rechear com o queijo. Eu acho que até aqui, a gente vai precisar um pouco mais de fubá. Porque olha o queijo como é. Eu pus bastante. Ele tá bem úmido, né? Ele tá muito úmido. Ô, Katia, deixa eu fazer uma pergunta pra você. O quê? O leite zero gordura, geralmente no mercado você acha ele mais barato porque ele tem uma validade menor. Eu posso usar, já que tem muita manteiga aí? Então, eu posso falar? A gente precisa de um pouco de gordura aqui. É um pouco de gosto, vida. É um pouco de gosto. Embora a gente podia fazer com água. Vou dar uma abridinha. Pode abrir. Só que vai perder... Eu gosto desses leites até. É, mas eu acho que tem receita que ela é tão tradicional com a quantidade de gordura certinha que pode não ficar legal. É, pode ser que saia do ponto. Eu vou deixar ele aberto. Posso deixar ele aberto? Ai, que bonito, hein? A Viola, tem um descanso em cima, não tem? Tem quem? Um descansozinho em cima. Tem que você pôr esses leites até. Mas eu acho que tem receita que ela é tão tradicional com a quantidade de gordura certinha que pode não ficar legal. É, pode ser que saia do ponto. Eu vou deixar ele aberto. Posso deixar ele aberto? Ai, que bonito, hein? A Viola, tem um descanso em cima, não tem? Tem quem? Se fosse o meia cura, não precisasse, porque ele é mais sequinho. Ou uma mussarela não tão cremosa, aquela mussarela mais sequinha. Então é só agregar um pouco mais de fubá e você vai ver que vai ficar legal. Você sabe como eu já... O queijo de coalho funciona, mas não derrete bem, né? Eu acho que não vai derreter tão bem. Ele fica chicletento, ele fica... Ele fica borrachudo. Tem um tipo que derrete. Tem. Aquele tipo que você mastigar ele e não fazer aquela borrachinha, ele derrete. Ah, é o que não faz o... Obrigada, né? É isso que eu quero saber, porque o borrachinha é fogo. Esse nec é maravilhoso. É, 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 é. A inheque, inheque, come inheque, inheque. Ah, eu gosto da borrachinha do queijo coalho. Eu gosto, eu adoro o queijo coalho. Ainda do borrachinha, do não borrachinha. Eu gosto. É porque o borrachinha é bom na praia, né? É. No espetinho. Não, que passa aquela sacolinha com o caravão dentro. É. E o cara assando ali. Vou te falar que eu gostava. Engenharia social total. Olha que legal. Você fala assim, mas ela não tá meio soltinha? Até está, mas eu, particularmente, eu gosto dele desse jeito. Sabe por quê? Se a gente faz cocando... Eu posso pegar? Pode, claro. Quer provar? Deixa eu ver aqui. Olha a textura, ó. Nossa. Não, uma textura ótima. Fica ótima. Nossa, perfeito. Não fica bom? E aí o que você pode fazer? Que tamanho você vai preferir que eu faça? Eu tenho que dar o ovo... Disquinho aqui? O ovo com um pouquinho de pomodoro. Eu acho que é assim. Mais grossinho? Não, mais chatinho. Mais fininho? Você vai pôr direto na grelha? Vou pôr direto na grelha. Você quer na frigideira? Eu quero onde fica bom, porque eu nunca fiz. Nunca fiz? Vou fazer na grelha, menina. Porque aí tudo já fez com gosto de grelha. Já vai direto lá, já. É, não, porque eu perguntei, porque se você for fazer direto na grelha, acho que é bom fazer mais altinho, né? É, então, eu vou fazer mais ou menos com um centímetro. Ó. Vai lá? Posso pôr? Pode pôr. Eu vou fazer os outros. Aí já vai. Eu pensei que você ia meter na frigideira, já vai direto. Então, você pode fazer na frigideira com óleo ou com manteiga. A gente falou manteiga de garrafa. Eu acho que a manteiga de garrafa ficaria bem legal. É o que eu faço em casa. Mas assinar a grelha eu nunca fiz. Ele tem que pegar bem de um lado pra poder virar, porque não sei se com a quadra ele entrou dinho. É mais ou menos, ó. Dois minutinhos, três minutinhos de cada lado. Aí eu dou uma achatadinha, venho. Você tá marcando? Eu tô. Marca aí. Minha cabeça é um pronome. Tá no timer? Aqui. Aqui cabe coisa que você não imagina, viu? Ó, pelo menos um cada um a gente vai fazer, hein? Claro. Depois a gente faz mais, é só um teste. Vê. Tá dando uma... Ah, começou a durar, mas acho que ainda não deu. Acho que tem que esperar mais um pouquinho. Começou, mas ainda não firmou. Ó lá. Vamos ver por baixo, acho que mais um pouquinho. Pera aí, vamos levantar um pouquinho? Não deu ainda, ó. Falei. Esse homem é teimoso. Tem quatro teimosos. Você é muito teimoso? Não. Um pouco. Eu sou espreendente. Somos todos. Minha, eu falei, não posso mentir assim, na TV. Não sabe o que ela deixa os raviões a fazer. Coloquei na frigideira. Pra quê? Pra gente acabar de deixar a arepa, ficar mais tostadinha desse jeito, pra gente ter mais segurança que ela vai manter a característica tostadinha por fora, mas não seca, tão seca por dentro, entendeu? Fica parecido com a nossa broa de milho, né? Então, mas o sabor não parece broa. Milho. O mais louco de tudo é isso, sabia? Você vai ver. Eu vou pegar os pratinhos, vamos montar? Vamos. Ó, presta os pratinhos de vocês. Vou pegar a arepa. Ó. A viola é o seguinte, você tira o nosso e o que sobrou da Kátia. Ai, que seja feio. Como se ele comeu esse pouco, você vê? Eu sou um louco. Você vai ficar com a arepa menor pra você aprender. Ó, Kátia, que é isso? E nós vamos ficar com as maiores, Larissa. Ai, por favor. Vamos ver? Ai, que delícia. Ai, que delícia. Menino. Olha, até a abelhinha escolhe coisa boa pra vir, hein? Eu vou comer ela aqui mesmo. Não é? Essa abelhinha da arepa, ela tem gosto de limão. Já comi uma dela já, viu? Nossa, já? Já, uma delícia. Deixa eu ler.